Oi, foférrimos e foférrimas, e aí, como é que vocês estão? Estou aqui de malébola Uéu, uéu, uéu E com meu corpo, vem cá, corpo Olha ele Perfeitos, vai, perfeitos Enfim, pessoal, estamos aqui dia 31 de outubro No aniversário do look Exatamente, eu decidi gravar esse vlog aqui Pra mostrar tudinho pra vocês Como é que tá a festa, os convidados e tudo mais Então é isso, bora lá, então Já se inscreve no canal, deixa seu like Esse aqui é um vídeo muito legal, hein É isso, bora lá, Corvo Vamos mostrar tudo pra pessoal Estou aqui dentro, como vocês podem ver, já estou tomando uma musiquinha E aqui, pessoal, tá difícil de me locomover Porque eu tô com essa asa do tamanho do mundo, né Olha, tem uns personagens aqui, ó Tirando foto Tirei asa, pessoal, pra facilitar Mas enfim Vou mostrar a decoração agora pra vocês Como é que tá tudo Olha, aqui tem uns personagens, ó Aí aqui é a mesa e tudo mais Olha, bonitinho Olha o bão, que legal Tem fumaça Aí aqui, ó Tem o Mickey e a Minnie O Castelo Aqui tá meu dito Minha mãe com a lente nela Olha, pessoal Olha isso, tá aqui, ó O Luke, ele já foi dormir Mas se ele acordar e vier pra cá, eu mostro pra vocês Mas enfim, agora eu vou tentar procurar o Luke Olha, agora tá rolando música com violino Gente, gente, o Fez tá comendo Ele não tá vendo, mas ele tá comendo Eu tô aqui gravando um filme de Malévola, né Porque tem que aproveitar a make Olha aqui O rei da festa É rei não, né? O rei é o... Eu sou o Hércules O Luke é o Zeus Ele é o rei E esse é o Ariel, né? É um combino É O Hércules Tá namorando Ariel, galera O que rolou? É, e a Malévola? Eu sou bem isso Que legal Malévola boazinha essa aqui, né? É, mas eu peço Mas é Não pode encontrar a Branca de Neve A Malévola não é Branca de Neve? É Aurora Ah, é Aurora Caraca Verdade É a Bruxa Mar É Ô, Lucas Tá na festa do seu filho Da Disney E confundi hoje Não, eu tô sabendo Mas eu confundi as bruxas É Beijo Mostra a festa pro pessoal Já? Gostou os personagens todos? Gostei Tem muito Tem Capitão Gancho Tá maravilhoso o Capitão Gancho Tem o Puto Tem o Pateta Tem a Úrsula Vou mostrar Olha, pessoal É o fato do Donald Olha, que beijinho E a Margarida Olha Ah, que fofo Olha essa Úrsula Doutor Fugues Tá com o seu nome Meu Deus Bru Dá oi pro meu canal Gente, eu vejo a minha teneira vermelha Olha, que linda Dá oi, Luiz Olha isso As pessoas estão como? Arrasando aí Olha ela Dá oi, né? Eles estão comendo Gente Eu tiro e coloco a asa toda hora Que eu sou dessa E tá tudo bem E essa luz Amei Olha, é o Adminer Peraí, peraí Deixa eu mostrar Ai, que linda Vamos ver Eu fiz aqui uma batacinha fita Um, dois, três Até Olha, é esta a Ariel Meu Deus A Ariel tava de olho azul Igual o da gente É verdade Você tava de lente Pode desistir Pode desistir Não, e esse cabelo Para tudo, né? É meu É seu, eu acho Natural Muito linda, muito linda Olha Esses aventureiros A aventureira azul E a aventureira vermelha Ah, que maneiras Seixinho Seixinho Amei Oi, bom dia Pessoal Ontem eu esqueci De finalizar o vídeo Na festa A gente dançou Depois Enfim Fizemos várias coisas Super legais E eu esqueci Então hoje é um novo dia Estou já em casa, né? Agora são 5 horas da tarde Mais ou menos E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado A festa foi muito incrível Eu amei demais E é isso, viu? Beijinhos Mua